É o gelado na batida Enrola em Maceió, chama atenção das piranha No baile da Inoff, ela quer gastar minha grana Ela vista nóis pesado, pipa em tudo e trinta Não posso virar saudade, sou gerente da quadra Vida do, vida do clima é uma delícia Ai, caralho, pouca ventena e nóis na pista De pentão de trinta, pode escrever que ela já viste De pentão de trinta, pode escrever que ela já viste Laquejada, fit rajada, mochila e colete a prova de bala Onde a tropa tem presente, o talimão não bota a cara E foi amor e a multa bala e pra essa fada é pirocada E saiu faz como tudo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou E chamando de cachorro, ela quer dar pros criminosos Quer gozar gostosa, do vida do clima é uma delícia Ai, caralho, pouca ventena e nóis na pista De pentão de trinta, gelado no beat Você me quer, eu sou toda sua Mas eu encontro de MCs, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada O que rola em Maceió chama atenção das piranha No baile da in-off, ela quer gastar minha grana Ela vista nóis pesado, de pentão de trinta Não posso virar saudade, sou gerente da quadra Do vida do clima é uma delícia Ai, caralho, pouca ventena e nóis na pista De pentão de trinta, pode escrever que a laiza vista De pentão de trinta, pode escrever que a laiza vista Laquejada, fit rajada, mochila e colete a prova de bala Onde a tropa tem presente, o talimão não bota a cara E foi amor e a multa bala e pra essa fada é pirocada E saiu faz como tudo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também fica Me chamando de cachorro, ela quer dar pros criminosos Quer gozar gostosa, do vida do clima é uma delícia Ai, caralho, pouca ventena e nóis na pista De pentão de trinta, gelado no blit Você me quer, eu sou toda sua Mas eu encontro de MCs, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada